Agora mais uma reportagem da série sobre a Copa das Confederações. Há menos de um mês do evento, nossa equipe foi a campo verificar como está a preparação da mão de obra para o Mundial. De voluntários a atendentes de bares, hotéis e pontos turísticos. Mas ao que parece, os patrões ainda não se entusiasmaram com o evento. O Brasil bateu o recorde de inscritos para trabalhar como voluntários na Copa. Mais de 130 mil pessoas se cadastraram. No Mundial da África do Sul foram 70 mil. Alexandre faz parte desse time. Ele quer atuar tanto na Copa das Confederações quanto na Copa do Mundo. É uma oportunidade para o Brasil se mostrar mesmo, abrir mesmo suas portas para o mundo. A minha maior motivação foi essa, é fazer a minha parte para que o evento dê certo. E para que essa imagem que vai ser vendida do Brasil seja uma boa imagem. O otimismo de voluntários como Alexandre, no entanto, não é o mesmo do empresariado da capital. Uma pesquisa mostrou que embora acreditem no retorno do evento, quase dois terços dos empresários dos setores de comércio e serviços da capital não estão se preparando para a Copa das Confederações em junho. E entre os que estão se preparando, 62% começaram há menos de seis meses. Se ele não está vendo ainda retorno para o seu negócio, não está enxergando na Copa das Confederações oportunidade de ganho e fazer novos negócios. Mas assim, é um evento que vai trazer turistas e principalmente turistas com poder aquisitivo maior porque é aquele que vem para o futebol, assistiu o futebol e que tem dinheiro e disponibilidade para fazer isso. No setor de bares e restaurantes, que em Belo Horizonte emprega mais de 70 mil pessoas, a dificuldade é segurar os bons profissionais. Muitos deles veem no segmento apenas uma porta para o mercado de trabalho. É inclusive um papel do nosso setor, do nosso bar e restaurante, qualificar as pessoas. A gente é um grande empregador do primeiro emprego. Essa coisa da qualificação tem que ser uma coisa constante, uma luta nossa diária. Já o setor hoteleiro vai ganhar mais de 40 novos hotéis na Grande BH até o ano que vem. Um legado que vai poder ser aproveitado mesmo depois dos mundiais. Vão ser três novos hotéis cinco estrelas, mais vários outros hotéis quatro estrelas. A gente vai estar muito bem representado pela hotelaria. Espero que Belo Horizonte continue crescendo e movimentando para que hajam mais eventos, mais o turismo de negócios cresça mais. Esse hotel vem se preparando para a Copa das Confederações há quatro anos. Já recebeu até o pré-certificado de aprovação da FIFA. Faz quatro anos que eu fiz o curso. Foi aproveitoso. O que eu aprendi, eu estou colocando em prática aqui no hotel. E a expectativa de quem se preparou como a Tereza, essa sim, é tão grande quanto a dos voluntários da FIFA. Acho que vai ser muito bom para a cidade. É um evento histórico, né? Eu sempre quis participar de um evento desse. A expectativa é a melhor possível. Os Ministérios do Turismo e da Educação pretendem capacitar até a Copa de 2014 cerca de 240 mil profissionais. Para isso, estão sendo oferecidos cursos de qualificação de graça. As informações estão no site pronatecopa.turismo.gov.br Abertura 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 Abertura